Tem que existir o respeito, né? Acho que o torcedor é normal, né? Mas também dentro da realidade da disputa dos dois clubes, né? Acho que a gente tem que ser realista e verdadeiro, né? Hoje em dia, quem pode falar de rebaixamento é Flamengo, Santos e São Paulo. Esses torcedores têm direito, como o Cruzeiro tinha direito até ano passado. O Cruzeiro sempre falou de Série B porque nunca tinha caído. Em termos de tirar sarro, né? De um torcedor ou do clube. Agora, o Atlético, não vejo nenhum parâmetro para querer tirar sarro, né? Foi até campeão da Série B em 2006, se não me engano. Então, acho que não condiz muito com a realidade do clube, né? E se for falar de grandeza, aí não dá.